Mercado Mineiro, com Feliciano Abreu. Feliciano Abreu com a gente aqui no Central 98 nesta manhã de segunda-feira. Feliz, bom dia! Bom dia, Antonello. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da 98. Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Feliciano, começando mais uma semana e a gente falando sobre preço de cesta básica nos supermercados da região metropolitana de BH. Subiu, Feliciano? Antonello, subiu muito. Nós comparamos aí os principais itens nos dois últimos meses e ficamos assustados. Na verdade, o arroz não parou de subir. Nós tivemos marcas aqui que de junho, do dia 30 de junho até o dia 23 de agosto, subiu mais de 24%. O preço médio que era R$ 23,13, passou para R$ 28,70. Tivemos até marcas, essas marcas próprias de supermercado também, do arroz 5kg. E o preço médio, em junho, era R$ 22,43 e passou para R$ 28,80. Dá um aumento aí de 28,40%. Antonello, aí a gente fala, né, a questão, o açúcar. Açúcar também com aumentos superiores a 20%. Era R$ 13,00 da mesma marca, açúcar cristal de 5kg, R$ 13,05. Subiu para R$ 16,80, um aumento de 28,70%. Então, assim, fica muito complicado, né? A gente está preocupadíssimo aí com o trabalhador, como que ele vai fazer, porque ele não teve ganho que acompanhasse esses aumentos, né? Ô Feliciano, e observando, o arroz tem aquela explicação da situação no sul. Principal produtor, Rio Grande do Sul, afetado pelas chuvas. Mas, houve, num primeiro momento, aquele impulso do governo para tentar trazer esse produto de fora, para importar esse produto. Muita polêmica. O projeto, ou pelo menos a proposta, ficou engavetada. Não a gente tem condição de abastecer o mercado, mas a gente observa uma alta no preço, uma alta considerável. E essa alta no preço do açúcar, a gente está no período de moagem de cana aí, né? As usinas, a todo vapor, estão privilegiando o quê? O álcool combustível e deixando o açúcar de lado, é isso? Não, na verdade, eles estão, devido ao grande valor pago no mercado externo, no açúcar, aproveitando o momento. E, inclusive, reduzindo a produção do etanol. A gente que está falando da pesquisa de combustíveis com vocês sempre, a gente fala, olha, o que acontece é que a gente tem mercadoria, a gente tem oferta do produto, mas ela está virada para o açúcar, que o açúcar está a melhor negócio. Tanto que refletiu nas pesquisas, né, Antônio? Então, assim, você tem como você diz, o arroz que sofreu muito em função da chuva e que o governo acabou atrapalhando a negociação, porque criou uma licitação que não foi para frente, fez aquela confusão toda no mercado. Só que o preço, de uma forma geral, subiu mais de 20% em dois meses. A gente está falando de junho até agosto, sendo que se você pegar o início do ano, o aumento ainda é muito maior. Tanto do arroz como feijão carioquinha, eu citei alguns exemplos aqui, tem marca que subiu, o feijão carioquinha 20%, era 3,74%, subiu para 4,48%. Então, assim, se você pegar a pesquisa de preço de supermercado, você sabe que essas pesquisas, quando a gente fecha ela, a gente fica até assustado e começa a ver se tem algum erro. Mas não é, na verdade, são os preços que estão subindo mesmo. Olha só, macarrão com ovos de 500 gramas subiu 37%. Você imagina, era 2,76%, passou para 3,78%. Temos outras marcas aqui, marcas de supermercado subindo quase 48% no macarrão. O leite disparou também, a gente teve marca aqui que subiu 30%. O leite integral de um litro, que era 3,74, passou para 4,89, dá um aumento de 30%. E também o café, que está todo mundo sentindo no bolso, o preço do café também disparou. O café a gente teve marca que subiu 36%, aqui no caso dessa marca de 500 gramas, que era 15,66, passou para R$ 21,44 em dois meses. Meu Deus. 37% de aumento. Ô, Feliciano, essa do café a gente percebeu hoje aqui na rádio, porque João Henrique do Vale chega muito cedo e ele faz um cafezinho para a turma. O primeiro café estava mais encorpado, o segundo ele já tirou um pouquinho do pó, Feliciano. Já teve que dar uma reduzida, né, João? Foi porque o Feliciano me mandou a pesquisa, aí eu falei assim, o preço aqui está ardido, então vou economizar, viu, Feliz? Ô, Feliz, não tem boa notícia, não? É só tudo aumentou? Ah, até tem queda aqui, se eu te falar aqui, nessa confusão toda, a gente teve uma queda de 13% pelo preço médio, na salsicha, hot dog, o quilo, que era R$ 11,52, passou para R$ 9,95. Agora, as quedas, João, são mínimas, perto dos aumentos, entendeu? Então, assim, praticamente que nenhuma chama a atenção. A gente tem também aqui, ó, faria de trigo também, uma queda de 11%, era R$ 3,37, caiu para R$ 2,98. Mas o que é perigoso é porque o arroz, feijão, café, leite, óleo de soja... É o básico, né, Feliz? É verdade. É, não. E numa inflação dita anual aí, em torno de 5%, isso é que eu não entendo, né, e nem o ouvinte entende, sendo que em dois meses aqui a gente está tendo aumento de 30%, 40% no preço médio na região metropolitana de Belo Horizonte, de supermercado e atacarismo. Exatamente. E aí, na hora da recomposição salarial, lá no início do ano, definir aqueles índices, né, que a recomposição salarial era baseada no IPCA, que é a inflação oficial do país. A gente nunca vai ter essa recomposição, né, Feliz? Não vai. Aí não tem a recomposição, faz aqueles cálculos mirabolantes lá e o consumidor acaba pagando o pato, o trabalhador, e com o passar do tempo a gente chega aqui e fala que o consumidor está perdendo muito o poder de compra. Aquele mil reais que você ganhava há três anos atrás é completamente diferente de hoje. Então, assim, se você está perdendo isso no mês e não está sendo avisado à população que ela precisa pesquisar, que ela precisa correr atrás, porque as variações também são grandes, variações do mesmo produto aqui de 50%, que é a única saída, né, a gente escolher dois ou três estabelecimentos, Antonelli, e comprar mesmo, nos mais baratos, as melhores ofertas. Tá aí, Feliciano, abriu com a gente, do Mercado Mineiro, trazendo essa oferta, essa oferta, essa pesquisa, porque eu lembrei do Com Oferta, Feliciano. É, é isso aí. Feliz, um abraço para você, até segunda-feira que vem, viu? Até segunda. A pesquisa está toda no Com Oferta, tá? Com fotos, inclusive, dos produtos. Se você tiver dúvida, vai lá ver foto e localização do produto no aplicativo Com Oferta. Valeu, Feliciano, abriu com a gente aqui no Central 98. Tchau. Tchau.